Isso mesmo, Carlos. Na tarde deste último domingo, às 15h30, por volta das 15h30, um solicitante chamou o corpo de bombeiros para averiguar um corpo que ele encontrou no rio. Este cidadão estava em sua canoa, onde avistou esse corpo e amarrou as margens do rio Sapucaí e solicitou o corpo de bombeiros, que já estava próximo ao local, procurando o rapaz que, segundo testemunha, entrou no rio na semana passada. Desde então, o corpo de bombeiros faziam buscas a este rapaz. Este corpo foi encontrado, Carlos, no bairro Pessegueiro, próximo ao número 1230, e este corpo foi encaminhado ao IML após o trabalho da perícia e da polícia civil e segue as investigações para confirmação se este corpo é deste rapaz que entrou no rio. E, por enquanto, não temos informações, nem o corpo de bombeiros, sobre a identificação deste rapaz. Então, nós pedimos para aquele que tem o seu ente querido aí, que está desaparecido, que entre em contato com o IML ou a polícia civil para fazer a identificação deste corpo. Bete Fernandes, para o Jornal da Itajubá. Oficina e Autopeças BJ. Tudo o que o seu caminhão precisa em um só lugar. Peças, acessórios, serviços de mecânica, elétrica, funilaria e pintura, posto, mola, mangueiras, hidráulicas, alinhamento e balanceamento para caminhões a laser, desempenho de eixo, para-brisa e vidros em geral, serviço de scanner e guincho 24 horas, Avenida Poços de Caldas, número 80, telefone 3623-1400. O restaurante Paladar tem aquela deliciosa comida caseira, preparada com muito carinho, além de uma grande variedade de carnes disponíveis todos os dias, com o atendimento que você merece. Self-service sem balança, prato feito e marketex em vários tamanhos. Atendendo de segunda a sábado, a partir das 10h30, com entrega grátis para o centro da cidade. É só ligar 3622-1399 ou WhatsApp 98847-7362. Rua Major Belo Lisboa, 121, no centro de Itajubá.